E agora a gente fala de futebol então com o Adolfo que está aqui com a gente, voltou de férias, já descansou? Não descansei o que eu precisava, mas dá para o gasto, está tudo bem? Tudo bem, a gente não descansou não, a gente só trabalhou, feliz ano novo. Eu estou aqui, um abração para todo mundo, foi ótimo o fim de ano, que esse ano seja bom, mas aqui é trabalho, né? Muito. Aqui é trabalho, já tem futebol aí, já tem os times goianos que já estão voltando a treinar. Sim, treinando, o Vila estreou ontem, hoje Atlético, Goiás e Trindade na Copa de São Paulo. Vamos voltar para o Goiás. Vamos voltar para o Goiás. Vamos voltar para o Goiás, olha só. Então vamos fazer o seguinte, o Goiás foi teta campeão ano passado, correto? Ele chegou às oitavas de final da Copa do Brasil. Ok. E conseguiu subir para a Série A. Ok. E esses jogadores que chegaram, e aí? Eu gosto de alguns e não gosto de outros, você quer me perguntar um por um? Quem que o senhor gosta? E quem não gosta? Eu vou começar de quem eu não gosto. É da conversação. O Sidão, o goleirão famoso, eu não gosto? Hum, por quê? Porque ele não é bom, ele tem 36 anos, jogou em time pequeno, teve uma temporada no Botafogo ou no São Paulo. Se fosse bom, eu ficaria no São Paulo. Eu vejo assim, entende? Mas vai que ele agarra bem aqui. Aí já me perguntaram, pode dar certo? Tudo na vida pode, não é, Jajá? Pode surpreender, né? Você está triste comigo? Não, eu não. Tá, então o Sidão, eu não gosto. Gosto do Michael que ficou. Eu gosto do Marloni, que é lá de Augusto de Novos, lá no Bico do Papagaio. Lembra dele? Lembro. O Lourinho, que jogou no Corinthians, no Vasco, no Fluminense, no Cruzeiro, caiu com o esporte esse ano, mas e daí? E o rapaz do Soto? Acabou? Vem ou não vem? Não, diz que não vem não. Não vem não, caro demais e não sei o quê. Mas o Goiás está formando um time, tem que ter cuidado porque o Goiás subiu para a Série A. É outro nível, não é? Eu estou falando o óbvio. Série A é outro nível. Se o Goiás não souber contratar, pode se dar mal. E outra coisa para terminar a minha deselegância. Eu gostaria de ver no Goiás, para o bem do Goiás, um treinador melhor do que o Maurício Barbieri. Mas vai que dá certo também. Vocês entenderam? Entendemos. Vamos ver os treinamentos do Vila porque nós vamos comentar agora do Vila Nova que, olha aí, a primeira cara do Vila que chega aí, Danilo, um dos maiores campeões em atividade. Campeão do Mundo, jogou no Corinthians, jogou no São Paulo, jogou fora do Brasil. Você sabe quantos campeonatos ele ganhou? Quantos? 25. Então ele está rico. Rico? Ah, não faz assim não. Se o seu filho quiser vender, ele compra essa televisão aqui e leva nóis de agregado. Olha aqui, ele foi campeão do Mundo no São Paulo, campeão do Mundo no Corinthians, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, cinco vezes campeão no Japão, que é um futebol de menos importância assim, um eterno campeão. Ah, mas está velho e está mesmo, tem 39 anos, faz 40, daqui a um semestre. A melhor contratação do Vila, Jajá, nas últimas décadas. É, e vamos falar agora do Atlético também, né? Vamos embora. Ele já voltou aí. A gente vê aí o treino do Atlético, então, o que a gente pode falar aí também? Treino de Física, academia demais da conta, mas natural, né, Jajá? Natural. Começo de temporada. Quem chegou para o Atlético aqui que vai fazer a diferença? O Atlético está me desanimando. E olha que o Adson Batista, o diretor que virou o presidente, para mim é o melhor dirigente para contratar, mas o Atlético vai ter que melhorar bastante. Ah, e só voltando um pingo lá no Goiás, sabe que o Júnior Brandão, que era do Goiás, foi para a Bulgária, não deu um chute. Que era do Atlético, né? Sim, era do Atlético, agora está no Goiás. Sim. O Goiás, para mim, fez... Ele seria o artilheiro da Série B, na minha opinião. Seria, porque poucos jogos ele fez nove gols. Jogou no Iporá, foi para o Atlético, meteu um monte de gols e foi ganhar dinheiro lá na Europa. Quase não, voltamos ao Goiás. Eu adorei a contratação dele e adorei a ausência do Lucão. Lucão foi embora. Que ele seja feliz. Mas como é que você não gosta do rapaz, seu bicho é artilheiro? Eu não gosto. Ele fez 30 e muitos jogos e 17 gols. O Dagoberto, lá no Londrina, ele fez 19 jogos e 17 gols. Fez um a mais do que o Lucão. Lucão pode ir para o Botafogo. Você vê se o meu time não é um azarato. O que é mais, gente? Goiânia? É. Goiânia volta, a primeira divisão. O Arione José de Paula é o presidente. O Arthur Neto, que já trabalhou no Goiás, no Vila e no Atlântico, é o treinador. Se você bobear, vou te chocar. Hoje, o Arthur Neto do Goiânia é o melhor treinador que tem dos quatro times de Goiânia, para mim. É, estreia na competição aí no dia 20 também, né? E ontem, durante o treino, o zagueiro Wagner, de 26 anos, fraturou a perna e precisou ser socorrido. Ele não vai precisar passar por uma cirurgia, mas já é descartada a participação dele no campeonato, né? Pois é, e que Deus proteja, quebra a perna. É ruim, mas é normal. Ele vai recuperar, né? Logo, logo, está jogando. Você falou no Arthur Neto também, já passou pelo Atlético, Goiás, Vila Nova. Levou o Goiás, levou o Goiás a decisão daquela Copa, lembra? Tem jogador também. Tem o Márcio, que foi goleiro do Atlético. O goleiro é muito bom, muito bom goleiro. Quem mais que você destacaria no Goiânia? O Goiânia, ele fez contratações de jogadores assim, tão novos, que prefiro ficar ali com o Márcio, o goleiro que é bom, e ir tocando o barco pra frente. Então, vamos pro... Você conhece o Pachequinho? Conheço, foi um jogador brilhante, agora treina a Napolina. Exatamente, é dela que nós vamos falar. Porque, olha só, a Napolina vai estrear no dia 20. E, sabe, enfrentando, o pessoal vai passar ali, enfrenta o Grêmio Anápolis, lá no Jonas Duarte. É, o clássico da cidade. O caselo, né? É, porque o Anápolis não está, então o jogão lá virou esse, né? A Napolina e Grêmio. Sabia que o Pachequinho jogava muito? É, está passando as imagens dos contratados. O William Mendes, goleiro. Se tiver mais, pode rodar aí, que a gente vai comentando. Tem o Meia Léo Lima, né, de 36 anos. Olha o Léo Lima. O Léo Lima joga pra cacete. Não sei como é que ele está, está velho, né? É, mas já passou pelo Palmeiras, Vasco da Gama, São Paulo e Lula. Boiás, São Paulo, joga muito o Léo Lima, já, já. O Francesco também, eu lembro dele. Ele jogou no Vila. Jogou aqui no Vila, jogou, se não me engano, no Craco. Jogou no Itumbiara. No Itumbiara, né? Sadio e bom, era bom. Era bom. Espero que ainda seja. Outro reforço aí é o zagueiro Gustavo Rambo, que estava no Dimpu Citizen, da Coreia do Sul. Eu posso falar em cima da Coreia do Sul, hein? Dimpu Citizen era a Coreia do Sul. Já é meto essa menina, né? Eu não conheço, não. Gustavo Rambo. Se ele tiver 1% do Silvestre Estalano, nós estamos bem. É, o nome... Esse é o Doni Negri, ou Negri? Negri? É, eu vou deixar pra sua conta. É, o Doni. Zagueiro. Doni, prazer vê-lo e que você seja feliz na Rubra. A chata mais querida do Brasil, né, Jogê? A chata mais querida. Então, o campeonato começa dia... 19, com Vila e Aparecidense. Dia 19, sábado ou domingo? Sábado. Sábado. E dia 20, o Clássico Gogó. Ah, e uma criticazinha a mais. Goiânia e Goiás. O Serra Dourada, o Serra Dourada fechado, porque o Goiás joga na Serrinha, o Vila Nova no Onésio Brasileiro Alvarenga. Olha que deselegância. É possível que a estreia de um bicampeão do mundo não seja no Serra Dourada. Existe isso? Não. Depois o chato sou eu. E o Atlético joga no... No Aciola e o Goiânia joga no Olímpico. O Serra Dourada, por enquanto. Mas eu tô quase apostando que o Vila vai estrear no Serra Dourada. Depois volta lá pro campinho dele. Tá certo então, Adolfo. Obrigada, viu? Acabou? Não. Cadê o abraço? Ah, tá chegando. Eu vim aqui pra isso. Tá chegando. Eu não mexo com serviço de bola não, já, já. Então só começa que deve ter uma lista de um mês de abraço aí. E é verdade, você vai gostar de uma atitude minha. Eu fui no show, lá no show daquele menino Felipe Araújo, irmão do Cristiano, o João Reis, a Marília Mendonça, gordinha, canta demais, e o Ferrugem. Reis gordinha. É, ela emagreceu, hein? Emagreceu, mas continua acima do peso, né, gente? Vamos falar a verdade. E canta muito. Tá num processo. E lá eu conheci o Ailton, segurança, mas muito simpático, se ele estiver vendo, ele vai gostar da minha lembrança. O João Reis estava lá, sabe quem estava lá? Quem? Com a gente, todo mundo chique. O Arthur, aquele volante do Barcelona, que era do Grêmio, o Dudu, o atacante do Palmeiras, e o Denilson, que jogou o Copa do Mundo, Palmeiras, São Paulo, comenta na Bandeirantes. Crack, né? Ele é casado, casado com o irmão do Zezé, estava lá ela conversando, e o irmão do Zezé também estava. E pra terminar, você vai gostar, perguntar de você, o show da Virada no Aquares com o Neguinho da Beija-Flor e a Maíra Lemos, só faltou você. Que isso, hein? Tô te falando, hein? E o Justino Guedes mandou notícia que morreu hoje o Pedro Bento, da dupla Pedro Bento do Zezé da Estrada. Que pena, né? Que embalou nossa vida por décadas, né? É, e hoje eu tenho abraço também, posso mandar, né? Tem aqui o Cristiano Guila, que me segue lá no Instagram, mandou pra minha mensagem, que acompanha a gente no Jornal do Meio Dia, todo dia. Então, prometi que ia mandar um abraço, grande abraço pra você, obrigada pela audiência, viu? Tá certo, eu quero mandar um abraço pro Marivan. O Marivan nosso aqui, por quê? O Marivan do Nascimento. Ah, meu Deus. É, não, porque ele chegou pra mim e falou, senhor, você vai mandar um abraço especial, falar que esse rapaz mora no meu coração, é o Pastor Luzimar, do setor Barcelos, lá em Trindade, tá fazendo aniversário hoje. Pastor, felicidade pro senhor, que Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Eu ia falar que ele exagerou, que ele ama, mas eu falei com o Neguinho da Beija-Flor, eu falei, Neguinho, você não é bom. Ele falou, sou o quê? Falei, você é o Pelé jogando bola em 70. Aí ele deu um beijo na minha testa e alguém gostou. Um abraço ao pastor, amigo do Marivan. Você já gastou muito tempo, mas o senhor volta. Eu acho que o Ibope vai aumentar hoje. Depois tem jeito de olhar isso? Aliás, vamos todo mundo agradecer? Quero agradecer a você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, porque você nos deu a honra de ser primeiro lugar de audiência. Em dezembro, nós ficamos na liderança de acordo com o Instituto de Pesquisa e, aliás, o Jornal do Meio Dia tem cinco meses, cinco meses líder de audiência. Que Deus abençoe você pela essa graça, né, de nos permitir esse privilégio. Maravilhoso. Então, vocês são bons. Com a minha ausência, ainda foi primeiro lugar? Tá vendo? Obrigada, Adolfo. Com a minha ausência, melhorou. Eu reforçou com a ausência. Obrigada, Adolfo.